E aí Rodrigo, tá sumido, compadre? Fiquei sabendo que tu tava lá na Alemanha, meu Porra, o bagulho lá é louco, hein O que que você ouviu lá, compadre? Ouvi grito sufocado, vi o mal por toda parte Por ser ar de prata, terror, concreto, grade Se achando o máximo Os tech bem bundão, essa é a vida vivida na detenção Ilusão, decepção, foi o que conquistei Com coração, sem emoção, típico fora da lei E quanta solidão incomoda aquele que sobrevive Longe da moda, é foda ter que pagar pra ver O tempo passar, pra liberdade rever Viver em paz não, não consigo entender Por que que tem que ser? Viver como leão, enjaulado, considerado Um lixo tratado como um bicho Sem motivos pra sorrir Sem sossego, sem paz, sem direito de iririvir Enfim, sou assim Cobra criada nas baladas e violência Ex, fora da lei, comecei na adolescência Fumando maconha, bebendo cerveja, cheirando pó De favela em favela, de B.O. em B.O. em M.O. Mal a pior, de Ceilândia, planaltina Levado na brisa Mas aí, Daia, como é que é? Mas com o pé firme na pista Aí, Rodrigo, cê veio de qual bonde, compadre? Aí, vim lá do D Aqui é outra fita, hein, mano Aqui é fundão, bloco G, tá ligado? Ah, mas aqui puxa em qualquer lugar, rapaz Aqui é do conceito Continue assim, vai, vai pro buraco Vai pro buraco Vai pro buraco Continue assim, vai, vai pro buraco Vai pro buraco Vai pro buraco Sei que não foi pesadelo a sua realidade Pois o que você viveu aí, só Deus quem sabe Concretos, gratis, volto a dizer Sou o Daia, guindaste Um sexto vencido, já era um abraço Saí de cabeça erguida, olhou pra trás Não deixei rastrociente, como tá? A rotina na prisão, onde uma pá de manutão Castelando o mundão da prisão Pra expansão, gladiei em que venci Depois do fechado ao semi-aberto Demorou e tô aqui Atribulado diariamente pela mente Dos polícia que me julgam sem esperto Free calculista Tudo isso deixou baixo, ele tá devagar Pisou no freio, o mando tá afim de parar Não teve nada em vida louca, só decepção Típica história vivida na vida de um ladrão Por correrias erradas, teve sua vida parada Mas a segunda chance tá aí, meu camarada Esqueça o passado, Rodrigo vive o presente Pois é dele que o meu futuro defende Como disse Jesus Cristo aqui na terra Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra Como disse Jesus Cristo aqui na terra Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra Continue assim, vai, vai pro buraco Vai pro buraco, vai pro buraco Continue assim, vai, vai pro buraco Vai pro buraco, vai pro buraco Como disse Jesus Cristo aqui na terra Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra Como disse Jesus Cristo aqui na terra Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra Fui assim, buraco Fui assim, buraco Fui assim, buraco